O Morgado é meu irmão, velho. O Morgado é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Eu amo o Morgado. Pra mim, hoje, ele é um dos melhores imitadores. Top 3, assim. Se não for o primeiro, é um dos melhores imitadores que eu tenho. Ele imita tudo. O Morgado é um gênio. O Morgado é um gênio. Mas a gente achou que já estava com muito personagem, faltava uma pessoa que fosse escrota de verdade. Não precisava ter uma pessoa encebada, escrota. De verdade. De verdade. Não é um personagem. E o Diguinho tinha aquela alma anárquica do que era o programa dele da madrugada. Ele já era um radialista. Aí, assim, a gente chegou à conclusão que o Diguinho, pra aquele momento, ia funcionar bem. E a química funcionou bem. Eu queria muito te fazer um pedido. Eu queria muito que você... Se não for o meu cu, eu atendo agora. Nossa, então você tá fudido. Porque não é o cu e você vai ter que atender. Fazia uma entrevista com o Chaves Metaleiro. E... Pra pedir desculpa. Quando eu vi essa história, vai se fudir. Não, e você, tipo assim, você tá numa postura de pedir desculpa pra ele. O SBT vai pagar o melhor hotel pra ele. Ele vai adiantar no melhor restaurante. Vagabundo. Ele vai mandar o melhor carro buscar ele. Chaves Metaleiro, mano. E aí, tipo assim, mano... Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão ouvindo agora. Ele voltou pro Instagram. Apareçam agora lá no Instagram dele e falem, pague o cachê. Ele não pagou ainda. Ele bloqueou o Instagram dele e já desbloqueou. E outro dia falaram, ele fez uma live e o amigo falou, Nossa, o Chaves Metaleiro tá agora falando que vai te processar. Aí eu entrei na live dele. Falei, nossa, o Chaves vai me processar? Onde vai ser o julgamento? Na casa da dona Florina? Que vai ser o juiz, o mestre linguista? Nossa, é o pé de mais um? Vai me processar? Ele falou que ia me processar, esse vagabundo, velho. Mas pra quem não entende, o que aconteceu? O que o Chaves Metaleiro fez? Deve ter uma gente que tá falando, Chaves Metaleiro? Que porra é essa? Eu acho que, eu tenho umas ideias assim, velho. Quando eu mando lá pro Ricardo, lá pro João, os caras devem se olhar e falar, Como ele é retardado? Acontece isso? Eles... Ia estrear o... Ano passado ia estrear o Doutor Destino, né? Que é o Multiverso da Loucura. Sim. Quando eu vi que ia estrear em maio, eu cheguei pros caras em janeiro e falei, É o seguinte, em maio, eu quero fazer o Chaves no Multiverso da Loucura. Então nós vamos chamar o Kiko Africano, o Seu Barriga Que Paga Aluguel, que é o Diguinho. É o Multiverso do Chaves. Nós vamos chamar a Chuquinha, que é o Murilo de Chiquinha. Nós vamos chamar... O Chaves, que é rico. O... Não, faltava o Chaves. Nós vamos chamar o Nhonho de Sorocaba. Eu já tinha todos os nomes. Sorocaba? É, porque tem o Nhonho de Sorocaba, que ele parece mais um Nhonho que o Edgar Vivar hoje. Tava com o elenco na cabeça. Nós vamos fazer o Professor Mini Fales. Deu muito trabalho, Nhonho. Mini Fales. E nós vamos ter o Kiko da África e a Dona Florinda da África, que é a Juliana. Aí eu bolei tudo o programa, mas faltava o Chaves. A princípio, eu falei para os caras, vamos chamar de Chaves o João Amoedo, que é o Chaves rico. Porque não parece o Chaves, o João Amoedo? Parece, parece. Só que acho que não topou. Ele achou que seria muita galhofa. Será que ia ser? Óbvio que não, velho. Óbvio que não. Seria como foi um programa de altíssimo nível. Aí eu lembrei do Chaves Metaleiro. Eu falei, mano, tem aquele velho lá... Aonde você viu ele? Ele virou meme na internet. Da onde é esse porra? Ele fala, que é a Argentina. Chama o cara para vir aí para ser o Chaves. Pronto, já tem o multiverso da loucura do Chaves. Tirar o cara lá da Argentina. Olha o rolê que essa produção teve que fazer. Não, velho, ele pediu 20 Elvis Presley para os caras. Exato. Nós falamos assim, mano... 40 Elvis Presley. 40? Foi 40 Elvis, desculpa, eu errei por pouco. 40 Elvis Presley nós temos no programa. Eu viro para a Maria e falo assim, Maria, eu precisava de um copo d'água lá. Qual foi? Não sei o que, faz o Pix, não sei o que. Os caras pedem 40 Elvis Presley. Tá, e aí como que foi esse contato com ele? Ele já trabalha? Não, o contato com ele é o seguinte, eu tenho a ideia idiota e eles que seguem a bomba lá. Bomba cair no quadro do Ricardo lá, o Ricardo que se vira. Aí chegou no dia, chegou no dia, já começaram, ó, o Chaves Metaleiro está reclamando do hotel. Aí eu falei... Imagina você ouvindo isso. Aí eu falei, mas da onde veio esse Chaves? Da Argentina. E está reclamando? Nossa, ele veio da Argentina e está reclamando do hotel, você vagabundo, velho. Mas o que era a reclamação? O que era a reclamação? O hotel não era do nível dele, né? É, o hotel era numa região ruim. O hotel era numa região ruim. É, só porque a gente... Nossa, só porque o hotel era na Cracolândia, agora, nossa... Agora tem um perigo. Eu não sabia que um metaleiro tem que estar no tivo, ali na cobertura presidencial. Me perdoe. Aí, cara, aí depois começou a ter frescura. Aí a gente pegou o vixone de Chaves, aí ficava aquele velho andando de Chaves por lá. Aí depois os caras falaram, ele não quer entrar, não. Por quê? Porque ele viu o ensaio, ele viu o Léo Lins com uma arma, né? Porque tinha o Jaiminho, o carteiro, que o Jaiminho, ele quer evitar a fadiga, ele é mole. Aí a gente fez o cheirinho, que é o Jaiminho cheirado. Que é o Jaiminho elétrico. Ele tá com o nariz branco e tá todo elétrico. Entrega a carta pra caralho. Entrega a carta pra caralho, porque é o multiverso do Chaves, velho. É o oposto. Se o Jaiminho é lento, o Jaiminho do Léo Lins é elétrico. Aí o Chaves viu isso, foi a desculpa que ele queria. Falou, eu não vou entrar aí. Por quê? Porque tem muitas bizarratas. Bizarratas. Eu não quero bizarratas. Vai tomar teu cu, velho. Você é um velho que parece o Chaves, vai se foder. O Instagram dele é Chaves Metaleiro? É. E ele não queria bizarrata. Como é que é? Dr. Phil? Posso ser advogado dele? É Dr. Paul. Imagina ele em outro país, ele chega, ele achando que ia dar uma entrevista pro maior talk show do Brasil, chega lá, ele vê aquela palhaçada toda. Palhaçada não. É. Palhaçada não. Não, eu tô defendendo ele. Na cabeça dele. Tá, tá bom. Eu pede mais um. Mas palhaçada não. Aquilo lá foi o Chaves do multiverso, velho. É um conceito. Mas eu tô falando na cabeça dele, o que ele tava imaginando. Ele falou, o que que é isso? Mas ele é a boca de um Chaves Metaleiro. Jairinho, o cheirador. Aí ele... É. A chuquinha. E ele não fez, ele bateu... Aí ele bateu o pé e ia voltar. Quando ele voltar, eu já cheguei pra produção. Grava ele embora aí. Grava ele embora que eu vou mostrar no programa. Aí eu comecei a mostrar, olha o Chaves Metaleiro veio e pegou o cachê, cobrou. Foi a única... Nós nunca fizemos, na história do De Noite, nenhuma entrevista pagada. Que alguém recebesse pra estar lá. Nunca. Nunca tivemos isso. Nunca. Esta foi a primeira e única vez... E o cara não foi. Porque ele disse que ia vir da Argentina, que era um artista, que precisava receber. Aí foi o único convidado da história do programa. Quanto ele cobrou? Quanto ele cobrou? Mil reais. Mil reais e ele precisava de ir da casa dele pro aeroporto da Argentina? Mil reais e ele precisava de ir da casa dele pro aeroporto da Argentina? Mil reais e ele fechou em mil reais e a gente ficou como travado dele na Argentina, da cidade dele até o aeroporto de Manoza. Mil reais. Caralho, mil reais. Vocês podem pensar, só mil reais? Pra você que é brasileiro, pra um argentino é muito dinheiro. Aí ele pegou os mil reais e foi embora com o cachê, bicho. Filha da puta. Foi embora com o cachê. Aí eu fiquei me falando no programa, olha aí o Chaves... Pô, música de polêmica, velho. Chaves Metaleiro recebeu o cachê e foi embora. Era pra ele estar aqui com o Kiko da África, com o Jaiminho Cheirado. Com a galera dele, né? Com a galera dele, com a galera do multiverso do Chaves, velho. Era o multiverso do Chaves. Com o Madruguinha do Brasil. Puta que pariu. Como que era o Madruguinha do Brasil? Madruguinha do Brasil. Eu conheci ele na internet. E pra mim, assim, o ponto alto da internet. E ele vive assim, ele tem um TikTok que ele fica dublando o seu Madruga. E pra mim, o ponto alto dele foi quando a gente perguntou. Essa pergunta foi do Roger, inclusive. O Roger perguntou. Madruguinha do Brasil, você já viu alguma vez Chaves? E ele falou, nunca. Ai, tio. Pode procurar e ver. Ele nunca viu Chaves e ele ganha a vida sendo o Madruguinha do Brasil. É simplesmente um véio de bigode que usa o chapéu do seu Madruga e a camiseta preta. Só que ele nunca viu Chaves. Esse é o Madruguinha do Brasil. Vai se fuder, muito bom.